Quando me pediste um beijo Como estaria teu rosto se eles deixassem sinais Como estaria teu rosto se eles deixassem sinais E se é beijar que eu mais gosto, tu ainda as gostas mais E se é beijar que eu mais gosto, tu ainda as gostas mais Gosto ou não, isso é comigo, mas não me serve um qualquer Gosto ou não, isso é comigo, mas não me serve um qualquer E não és tu, já te digo, quem vai ter esse prazer E não és tu, já te digo, quem vai ter esse prazer Chamas a isso o prazer, e essa ideia te consome Chamas a isso o prazer, e essa ideia te consome Beijo é desejo arder, e é pão que não mata a fome Beijo é desejo arder, e é pão que não mata a fome Se está certo esse ditado, toma atenção camarada Bem morres esfomeado, pois daqui não levas nada Bem morres esfomeado, pois daqui não levas nada Não sei porquê tanta fita, isso é teatro mais Não sei porquê tanta fita, isso é teatro mais Não te faças esquisita, tu com jeito também cais Não te faças esquisita, tu com jeito também cais A conversa vou por fim, eu sei que me há desbejar A conversa vou por fim, eu sei que me há desbejar Quando dissermos o sim, os dois juntinho ao altar Quando dissermos o sim, os dois juntinho ao altar